Facebook ou Instagram? Qual desses dois dá mais certo para você trabalhar como afiliado iniciante? Fala, empreendedor! Beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre essas duas plataformas que muitas pessoas ainda começam a falar aqui para trabalhar como afiliado. Se você queira saber um pouco mais sobre isso, então fica até o final desse vídeo sobre a minha opinião sobre trabalhar com Facebook e também Instagram. E se você já gostou desse vídeo, deixa seu like porque assim também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai mostrar mais vídeos no meu canal. Até mesmo uma pessoa acabou de perguntar, nossa, mas tantos inscritos assim e poucas visualizações? Pois é, porque muitas pessoas ainda não dão like, né? E também não se inscreve no canal, assim não consegue ver os meus vídeos. Mas então se você queira receber conteúdos como esse, então também se inscreva no canal para que você possa receber as notificações. Lembrando, para receber 100%, tique o sininho cinza ao lado também. Vamos lá então para o conteúdo. Bom galera, é o seguinte, muitos sabem a minha opinião referente ao Facebook, tá? Trabalhando de forma orgânica, não tem como você trabalhar atualmente. Porque o tio Mark, né, ele está bloqueando muita gente aí, está bloqueando perfis aí já. Quando você acaba de criar um perfil no Facebook, você acaba já sendo bloqueado praticamente. Então, eu vou falar diretamente, assim sabe? Na lata mesmo, que Facebook atualmente, como afiliado iniciante, não dá mais certo. Outra coisa também que eu quero deixar claro para você, é que o Instagram faz parte também do Facebook. Então, se você acha que trabalhando com Instagram foge do Facebook, não é bem assim, tá? Então, fique bem claro que se você trabalhar com YouTube, se você trabalhar com Instagram, na verdade, você vai estar também dentro das regras do próprio Facebook, tá? Ou seja, futuramente ele pode também exigir, de certa forma, essa profissionalização, né? Que é, no caso, pagar o Facebook Ads ou Instagram Ads, né? Também, digamos assim, então você vai ter que começar a pagar também para ter visualizações. Às vezes, a entrega orgânica também, às vezes eles vão acabar cortando. Atualmente, o Instagram está dando essa forma orgânica, tá? Ele está distribuindo de forma organicamente. Mas, futuramente, ele vai acabar também indo no mesmo caminho aí do Facebook, tá? Hoje, o Facebook, ele voltou um pouco mais, dá um pouquinho mais esse alcance orgânico, mas não tanto assim como o YouTube, tá? O YouTube, ele está dando bastante alcance orgânico, porque, na verdade, as pessoas vão lá, procuram algo no YouTube. Eu nunca vi ninguém, na verdade, falando assim, ah, deixa eu procurar uma, sei lá, sobre uma doença, sei lá, o que que significa tal negócio? Onde ela vai procurar? Ela vai procurar no Facebook? Não vai procurar no Facebook, ela vai procurar lá no Google. E, normalmente, o Google é o dono, normalmente não, o Google é o dono, também, do YouTube. E, também, o Google, ele vai mostrar alguns vídeos referente ao assunto que você procurou no próprio Google. Se você perceber, se você jogar qualquer coisa lá no Google, vai aparecer lá vídeos, blog, às vezes, né, também, ou ele vai aparecer artigos lá de outros sites. Então, o próprio Google, ele é utilizado muito pelas pessoas para procurar certas dúvidas, ou até mesmo certas dores. Dessa forma, você tem que verificar que você está dentro disso também. Porque, assim, o seguinte, ó, vou deixar bem claro para você uma coisa. Se você começar a trabalhar com o Facebook, perdendo, digamos, tempo, né, fazendo publicações em grupo aí, que atualmente isso não dá certo mais, tá? É uma prova disso. Se você entrar no grupo de Facebook aí, sei lá, de emagrecimento, o tanto de gente que está publicando naquele grupo lá, como você emagrece, o antes e depois, vixe, cara, e se essa pessoa conseguir publicar o antes e depois, né? Porque, até mesmo, o Facebook, o robô do Facebook não deixa publicar mais isso. Mas, enfim. Então, pessoal, é o seguinte, eu quero deixar bem claro para você que trabalhar no Facebook dá certo? Não. Atualmente, não dá certo, tá? De forma orgânica, ficar publicando até mesmo. Nunca acreditei nesse negócio de ficar publicando em grupos aí, né? Nunca fiz isso, assim, de ficar querendo acreditar que esse negócio aí... Não vou falar que nunca fiz um teste, tá? Falei assim, ah, vou testar se esse negócio vai dar certo. Nunca deu certo para mim, tá? Então, já abandonei e eu foquei no que realmente dá certo, tá? E o que realmente dá certo, galera? Realmente, o que dá certo é o YouTube. Mas, como esse vídeo é voltado para falar um pouco mais do Facebook e Instagram, eu não vou, digamos, falar que o Instagram é totalmente ruim. O Instagram é muito utilizado hoje, no caso, né? Não vou falar que se você está assistindo esse vídeo depois de 5 anos para frente aí, não sei como vai estar, mas hoje o Instagram é muito utilizado para criar tráfego, tá? Eu mesmo utilizo o Instagram para fazer umas publicações lá, para adquirir tráfego, para adquirir pessoas lá me seguindo também, para depois entrar no meu canal no YouTube e assim assistir meus vídeos e depois começar a vender como afiliado. Não somente no nicho de marketing digital, tá, galera? Eu estou falando em outros nichos também. Eu tenho outros canais trabalhando aí para mim, tá? Então, não é somente o nicho de ganhar dinheiro para a internet com marketing de afiliados, tá? Quero deixar bem claro isso. Bom, vamos lá então outra coisa. Então, você utiliza o próprio Instagram para você criar tráfego no seu negócio e fazer com que as pessoas saiam do Instagram e vá para o seu canal no YouTube, tá? Então, o Instagram atualmente dá para ser utilizado para você levar tráfego para os seus vídeos no YouTube. Beleza, hoje dá, tá? Então, não vou totalmente descartar a possibilidade de você trabalhar um pouco com o Instagram, tá? Isso, beleza. Mas, o que eu não quero deixar para você, uma coisa que você tem que entender, não quero que você entenda que no Instagram, você começando como afiliado, dá para vender. Tipo assim, ah, vou criar um perfil no Instagram, vou começar a vender lá no Instagram, publicar um monte de coisa lá, imagens, vídeos e tudo mais e vou vender lá. Na verdade, não é bem assim, tá? Você tem que fazer, na verdade, se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional mesmo. Vamos falar uma coisa profissional aqui, galera. Você pega, acha um influenciador digital lá, seja de emagrecimento, finanças, qualquer coisa que você queira trabalhar, dentro do nicho que você queira trabalhar, procura um produto na Hotmart ou na Monetize e depois você vai lá e fala para a pessoa publicar no seu Stories e assim fala para as pessoas clicar no link que está no Stories, arrasta para cima no caso, né? E assim, no caso, você vai acabar vendendo para essas pessoas. Mas, de uma melhor forma para você fazer isso, uma forma um pouco mais profissional, você pode capturar esses contatos. Mas aí você fala, tá, Diogo, capturar, tem que precisar de e-mail marketing? De certa forma, pode até ser também, mas como estamos falando de algo que não gaste muito dinheiro, o e-mail marketing, atualmente, um dos mais caros que eu utilizo é o Lead Lovers, tá? Atualmente eu fiz o upgrade aí para R$216, se eu não me engano. No começo, o primeiro plano aí paga R$149, R$156, uma coisa assim por mês, tá? Então é um valor razoavelmente alto para quem que está começando como afiliado. E depois você consegue fazer um upgrade, você vai atualizando e tudo mais. Mas, enfim, se você não quer gastar com e-mail marketing, e nem recomendo também para quem que está começando a trabalhar como afiliado, porque até mesmo não tem nenhuma audiência, digamos assim, para capturar, né? Você pode utilizar o seu WhatsApp, que é uma forma gratuita. Você pode até mesmo ter um outro celular aí, criar um outro número profissional aí, e acabar fazendo uma compra de um chip aí, que atualmente custa R$10, e aí você instala o WhatsApp em outro celular, ou às vezes até mesmo, você pode instalar até o WhatsApp Business atualmente aí, você pode instalar dois WhatsApp no seu número aí, no outro número na verdade, em um único telefone celular. Então assim você pode utilizar de uma forma um pouco mais profissional. conversando com a pessoa, você fala para indicar, você indica na verdade produtos para ela, claro que você tem que preparar essa pessoa, né? Você vai conversando com ela, ajuda essa pessoa, aí depois você fala assim, ó, eu tenho um negócio bem legal para você e tudo mais, e aí você vai lá e indica um curso, um produto, né? Algo, dependendo do seu nicho que você estiver trabalhando. É dessa forma um pouco mais profissional que você pode trabalhar como afiliado, tá? Então assim, primeiro, vamos falar alguns passos no Instagram, tá? Você acha um influenciador digital, paga para esse influenciador de 30 a 50 reais no máximo, tá? Acima de 50 já não vale muito a pena, a não ser que ele tenha milhões de pessoas, né? E aí, tipo assim, a pessoa tenha bastante engajamento, você vê lá nos comentários, as pessoas comentam lá nas fotos, nos vídeos que ela posta lá. Então é, você tem que fazer um pouco de estudo em cima disso, tá? Trabalhar como afiliado é isso, sabe? Profissional, pesquisar, fazer um estudo de caso e essas coisas. Beleza. Aí você achou um influenciador digital, entra em contato com essa pessoa, negocia com ela, tá? Fala sobre esses valores aí, ah, ó, eu pago para você 30 reais, só que assim, eu gostaria de fazer, sei lá, um teste, um teste AB, né? Primeiro você faz um teste de página de venda e depois o segundo teste, fala para entrar em contato no WhatsApp, tudo isso no Stories, tá? Então, galera, é uma coisa assim, um pouco mais profissional, tá? Para você trabalhar. Beleza. Você entrou em contato, fez tudo isso, aí você se relaciona com a pessoa que você capturou no seu WhatsApp, tá? Então é muito importante você fazer dessa forma. Não falo para você ficar criando perfil aí no Instagram, até você criar audiência, sabe? É difícil. Então, ache um influenciador, se você queira gastar um pouquinho, sabe? Só um pouquinho, só de 30 a 50 reais. Aí você negocia com a pessoa lá, fala assim, ó, eu quero dois Stories, e tal, né? É só conversar, é só você saber sobre persuasão, tá? Você conversa com esse influenciador. Aí, beleza, você criou e quem sabe você consegue fazer a sua primeira venda ou várias vendas como afiliado, tá? Você trabalhando dessa forma com Instagram, beleza. Aí eu falo que isso é uma forma um pouco mais profissional do que você ficar criando perfil aí no Instagram, tentando criar audiência. Isso vai demorar demais e você vai acabar desistindo e vai achar que esse negócio de marketing digital não dá certo, tá? Fora isso, se você não quer todo esse trabalho aí também, né? Eu indico você trabalhar com o YouTube. Ah, Diogo, mas não gosta de trabalhar com vídeo e tudo mais. Tá, eu sempre falo pra galera, tá. Você gosta de dinheiro, não gosta? Gosto. Então, o YouTube é o que vai dar mais dinheiro pra você trabalhando como afiliado. Você quer isso? Ah, eu quero. Então, eu trabalho como afiliado no YouTube, beleza? É isso que eu falo pra galera. Então, é o seguinte, galera. Eu sou bem claro com a minha audiência. Se você queira realmente trabalhar como afiliado profissional, trabalha com o YouTube. E se você queira realmente dar seu primeiro passo como afiliado, você pode estar trabalhando também com o YouTube através de estudos. Por exemplo, o meu treinamento. O meu treinamento atualmente, ele tá no valor muito acessível aí, galera. Se você quiser também, pode clicar no link na descrição e verificar o valor dele, que você vai ver que é muito diferente dos valores que estão vendendo por aí, dos cursos aí que estão ensinando a você trabalhar com o YouTube, tá? Porque eu quero ser muito democrático. O marketing digital em si já é muito democrático. Já te ajuda muito. Só que se você quiser dar um passo além, como profissional realmente, trabalhar de uma forma profissional, vixi, galera, ó, tá tendo aí... Você começa a gravar vídeo e já começa a passar caminhão de lixo. Atualmente já é, sei lá, já é umas 7h44 aí passando caminhão de lixo, bem na hora que eu vou gravar. Mas enfim. Então, galera, se você queira realmente dar um passo a mais aí como profissional e queira realmente trabalhar e ter resultados como afiliado, você pode estar se inscrevendo no meu treinamento, tá? Ali eu ensino passo a passo como você trabalha de uma forma profissional com o YouTube e assim você consiga fazer vendas de verdade como afiliado, tá? Bom, então eu fico por aqui antes que esse caminhão de lixo aí acaba atrapalhando o meu áudio aí. Falou, tchau, tchau!